No próximo sábado, dia 4 de novembro, inicia-se a segunda etapa da Volvo Ocean Race. A partida será dada de Lisboa, com destino à Cidade do Cabo, na África do Sul. Na quarta-feira, a Doca de Pedrosos recebeu sete embarcações para um exercício de preparação. A bordo dos barcos da equipa Dong Feng estão dez elementos, distribuídos pelos mecanismos que permitem executar as manobras, pelas cordas que controlam as velas, pelo leme e pelo controle dos tempos do treino. As manobras multiplicam-se, roda-se a vela de acordo com o vento, puxam-se cabos, amarram-se cordas e a embarcação posiciona-se na diagonal por vários momentos. A corrente dificulta os trabalhos a bordo. Os elementos movimentam-se de acordo com as águas para que o equilíbrio da embarcação seja mantido. A meio do percurso, uma regata executa a manobra junto da Dong Feng, impedindo a normal execução do percurso, mas os triplantes levantam uma bandeira vermelha e pedem que os árbitros interfiram. O percurso decorre dentro da normalidade e sem mais incidentes. Cerca de duas horas e meia depois do início do exercício, este chega ao fim. A Volvo Ocean Race só termina em junho de 2018, havendo etapas em Hong Kong, Austrália, China, Nova Zelândia, Brasil, Estados Unidos, Cardiff, Suécia e, finalmente, Holanda. Tchau. 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 Tchau.